Está aberta a temporada das promoções de inverno. A necessidade de diminuir os estoques antes da primavera e a crise econômica estão estimulando a queda de preços nas lojas de vestuário de Porto Alegre. Nessa loja, o estoque veio abaixo. A estratégia é não deixar nada guardado para vender o ano que vem. É um bom desconto. Para quem estava pagando 100% do valor, 50% é muito bom. As promoções agradam a quem cobiçava aquela roupa na vitrine. Mas agora pode levar-se a arrependimento. Estão ótimos. Preços que a gente merece agora, né? O varejo aprendeu em momentos inflacionados de anos passados que tende a andar de mãos dadas com o consumidor. Entender o quanto ele pode e de que forma pode pagar uma compra. Parcelamento de seis vezes sem juros, ainda para facilitar mais para o consumidor. É para acabar com o estoque, com certeza. Para trabalhar no comércio, tem que pensar rápido. Depois dessa super liquidação, o que é que vem? Algumas vitrines já antecipam. O Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, promete estimular a venda de roupas e acessórios masculinos. A nossa pesquisa que nós fazemos, a CDL faz junto com o CINDI Lojas, neste ano deu em volume de vendas muito semelhante ao do ano passado. Valor nominal de 56 milhões, mais ou menos a previsão para essa data. Empatou com o ano passado. Um levantamento realizado pelo setor da capital gaúcha indica que quase 40% dos pais gostariam de ganhar roupas e 13% calçados. O valor médio do presente deve ficar em torno de R$ 130. R$ 130. Obrigado.